olá amigos sejam bem-vindos ao meu canal vou compartilhar com vocês uma nova modificação agora uma nova base da pm estado de são paulo para quem tiver montando um próprio gta modificada em brasil ou quer adicionar para fazer uma gta vida real ou qualquer outra coisa aí né vocês podem estar testando essa nova base aqui eu vou demonstrar para vocês então logo aqui na no bairro aqui de blueberry nós encontramos essa nova base localização do mapa aqui ó ok tá em blueberry os autores são um mês aí mfa e o jo tá então olha só conta bonita é ó vocês podem estar modificando gta de vocês utilizando essa base aí bem remodelada da texturizada ela com a textura que lembra o estilo do gta brasil que é o padrão gta style aqui ó texturização tá muito boa olha só a parede suja tudo o esquema de texturização ficou bem legal tá vocês podem estar utilizando aí pra fazer montar o gta de vocês ficou bem legal mesmo até as skins vocês quiserem fazer um esqueminha aí e montar uns uns vlogs deixa eu tirar aqui ó aí tá bugou o cj bugou tudo aqui ó pronto vamos dar uma volta aqui gente vamos ver como é que tá aqui ó eita ficou encaixou foi o óculos aqui do do policial tá então olha só por trás a texturização o símbolo na janelinha ali da da polícia militar tudo tem até uma 12 eu não sei eu acho que essa 12 aqui já é original do jogo para tá aqui atrás texturização bem legal vai aparecer no meu caso aqui no meu gta aparece de vez em quando esses veículos aqui na porta mas eu creio que vai aparecer sempre né se você vier de longe vai sempre aparecer se você dá um teletransporte pode ser que não carregue os veículos aí mas olha só como mas vai aparecer aí ó os veículos estacionados é claro que vocês devem ter o veículo modificado aí no seu gta vocês coloca o veículo que quiser ou de preferência utilizem lá os veículos que que tem na central mods lá no site que eu vou deixar aí na descrição para eles aparecerem assim na frente da base ó tá vendo os estacionamento tudo ó base de apoio tá geral da da polícia e ficou bem legal em e é possível entrar ou vamos tentar entrar aqui na na base ó e aqui logo você já vai ter o acesso aqui no interior tem uma área minha aqui ó vamos temos aqui o procurado ó ó o cj aqui ó procurado cj aqui o nome dos autores ó o joe amazing tá esse ventilador ele é assim mesmo tá ele né não é porque tá faltando textura isso aqui é original do jogo mesmo esse ventilador em cima e tá em português ó ocorrências números documentos olha só legal né até tá em português né bem legalzinha tem uma impressora aqui uma nova modelagem aqui bem legal mas aqui pra dentro tem as celas né e a privada nova aqui ó eu acho que eles modelaram encanamento ó ficou bem legal né texturização e as cadeirinhas aqui também estão muito boa os bancos de espera aqui e e as armas a pensei que ia pegar aqui e olha aí e é isso aí galera o link tá na descrição do vídeo para vocês fazerem o download e dessa nova base aqui tá beleza então então fui ok aqui ó aqui Obrigado.